Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou falar para vocês 5 motivos aqui para você comprar a Mi Band 7 Pro Será que você vai concordar comigo? Vai ter muita coisa bacana e fica do começo até o final do vídeo E não sei se você vai concordar com o meu último motivo aí, talvez sim, talvez não Fica ligado, se inscreve no canal, me ajuda a chegar nos mil inscritos pessoal, tamo junto, valeu! Começando aqui pelo primeiro motivo, na minha opinião foi o meu que me atraiu de reta assim Quando eu já olhei um anúncio, ouviu vendendo no site, foi a tela galera, a tela Essa telinha aqui foi o que me encantou, essa telinha aqui é de 1.64 polegada AMOLED Ela é uma tela retangular 2.5D com resolução de 280x456, 326 pixels por polegada Ela cobre aqui um total de 70% da nossa telinha, tá bom? Então foi um dos motivos aí que primeiramente eu cheguei e já bati o olho nela aí Quando eu vi o anúncio do site, eu olhei e falei, porra, que tela legal, retangular Já é um diferencial das Mi Band que não tem nas outras Mi Band Falei, vou querer uma tela dessa Se você for comparar ela aí com pulseiras, talvez de outros preços, não vai ser equivalente pessoal Mas eu estou comparando ao preço que custa essa Mi Band, tá? Então assim, a tela dela foi uma coisa que me encantou Você pode usar ela aí tanto com sol quente, de noite Always On Display dela é excelente, tá? O toque meio com a mão suja, com a mão empoeirada Uma molhada, excelente a tela Tanto na parte toque, quanto na parte... Continuando aqui pessoal, por nosso segundo motivo Eu vou destacar aí o GPS, tá bom? Então pelo que eu falei no outro vídeo, no preço do custo do aparelho Essa aparelha aqui, essa Smart Band já vem aí Esse relógio inteligente já vem aí com o GPS integrado Que é umas coisas que não é muito comum Ainda mais na Mi Band vir com o GPS Então essa aqui não sou aquele fera que fica ali fazendo exercício e tal Até um inscrito me perguntou se tinha exercício intervalado Como é que foi essa atualização, que teve uma atualização do GPS Mostrei pra ele, ele disse que não era o que ele esperava Então assim, o GPS dele tem aqui É uma coisa positiva, é uma coisa fata A pessoa se compreende, rodeia e vi no mapa Depois atualiza ali pelo mapa do aplicativo Achei bem da hora, então assim, é uma coisa sim favorável O GPS dela já te satisfaz pelo preço que você pagou Continuando aqui pessoal, nosso terceiro motivo Pra você comprar a nossa querida e amada Mi Band 7 Pro Ou não tão querida assim, né? Alguns dizem Monitoramento dela de controle de saúde Monitoramento, enfim, que tem nela aí Vou deixar um videozinho que eu coloquei pra vocês aí nos shorts Eu monitorei o Galaxy Watch 4 E comparei ela aí com esses dois aparelhos lado a lado aí Todos os monitoramentos dele junto com a Mi Band 7 Pro E reparei que a diferença dele é muito pequena pessoal Muito pequena Então assim, se você ver aí que a Mi Band custa aí Três vezes até quatro vezes menos que um smartwatch da Samsung Lógico que tem várias outras coisas aí que a Samsung faz, né? Tem várias outras vantagens Mas se você ver que monitoramento dessa aqui mesmo Custando aí na faixa dos 260 Então você vai usar ali monitoramento cardíaco, oxigenação do sangue e o de sono Pessoal, então pelo preço os monitoramentos são muito precisos Pelo preço que você vai pagar é uma parte positiva Quarto motivo pra vocês aí pessoal Foi também um motivo crucial na hora que eu fiz a pesquisa pra comprar essa Mi Band aqui Porque eu tava cansado de usar smartwatch aí que durava um dia, um dia e meio Às vezes nem um dia durava a bateria E é a bateria desse aparelho, tá bom? A Mi Band fala aí que vai durar de 10 a 12 dias dependendo do seu uso, né? Eu confesso pra vocês que eu consegui até mais Consegui 14 dias de bateria usando ela dia a dia, tá bom? Lembrando que essa análise é feita pra quem tá usando ela dia a dia Não é análise daquele pessoal que pegou Deixou guardado na caixa que nem eu vejo celular Análise celular o pessoal deixa guardado e depois eu vou usar um mês depois Não é isso não Dia a dia, então o que acontece pessoal? Eu consegui 14 dias nela usando Logicamente não usei o Always On Display Não usei alguns recursos ali, não fiz caminhada e tal Mas eu fiz vídeo também no canal falando aí do tempo de bateria que durou dela Então a bateria é sim um ponto positivo Se você for usar ela aí do médio ao intenso Você vai durar aí de 8 a 10 dias Com certeza aí você vai ter aí um tempo de bateria excelente E com certeza é um ponto positivo pra você comprar essa Smart Band aqui Pessoal, chegamos ao nosso último e quinto motivo pra você comprar ela Fala a verdade pra você esse motivo Não sei se vocês todos vão concordar que chegaram aqui até nesse vídeo São os futuros updates da nossa esperança aqui com a Mi Band 7 Pro Por que que eu tô falando isso que eu coloquei como motivo positivo? A Xiaomi aí já tá muito tempo produzindo aí a Mi Band Já tá na sétima edição, tem a versão Pro aqui Tem umas variantes da Redmi e tudo Mas tem há pouco também que fez o seu smartwatch Mas a Mi Band já tá na sétima edição e sabemos que ela tá sempre evoluindo E essa aqui foi a única que tem o Pro no nome Que nem eu coloquei no negativo, nos 5 motivos pra você não comprar E ela ainda não tem ali atrativo Então sabemos que vai sair mais atualização Vai ter mais coisas legais que pode colocar Olha a Mi Band 7 normal Tanto de coisa que pode colocar aqui com essa tela maravilhosa Com esses todos os pontos positivos que eu falei pra vocês que tem aí Imagina colocar tudo aqui nessa Smart Band Com certeza a Xiaomi tá perdendo uma grande chance de explodir de vendas mesmo Fazer essa Smart Band ficar lá em cima Então eu tenho muita esperança Eu tenho certeza também que alguém comprou Tem gente nervosa que já conversou comigo Falou, Thiago, não aguento mais esperar Não saiu em português Que a minha é chinesa também E quem sabe aí a gente não esteja aí a melhor Smart Band da Xiaomi até agora Aqui no nosso braço Então pessoal, ficou a dica pra vocês aí 5 dicas pra vocês comprarem Se inscreve no canal, capricha no like Comenta se concorda comigo Tamo junto, fica com Deus Bom domingo a todos Um abraço É nóis